Por que se chamava o sol? Por que se chamava estrada? Por que se chamava o sol? 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 Por que se chamava o sol E lá se vai mais um dia Temos que contar compasso E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração da culpa de ouvir De tudo se faz canção E o coração da culpa de ouvir E lá se vai mais um dia E o que eu te acho falta gente Então pra ver as badeiras Vim ao meu nervo Esqueira, baixa, um milhão Quero ver então A gente, 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 gente A gente, gente, gente Para a gente, 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 gente E a gente, 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 gente Amém. Amém.